Música Presidente da Alean, deputado Josué Neto, destaca os investimentos do governo na Calha do Madeira. Plano gestor da Alean é tema da palestra da Unalha em Recife. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver, comissão de assuntos municipais da Assembleia analisa 14 pedidos de criação de novos municípios no estado. E ainda, comissão de geodiversidade da Assembleia esclarece à população de Itapiranga os benefícios econômicos da exploração do potássio. Começa agora o programa Bom Dia desta terça-feira, dia 28 de maio de 2013. Bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Investimentos de 237 milhões de reais nas áreas de infraestrutura, educação, saúde, assistência social, produção agropecuária e piscicultura em municípios da Calha do Rio Madeira. Foram anunciados pelo governador do estado, Omar Aziz. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, fez parte da comitiva do governo do Amazonas, que também inaugurou e visitou obras do estado. A viagem da comitiva iniciou em Apoí, a 455 quilômetros de Manaus. Para o município, serão 32 milhões de reais para a recuperação da malha viária, incluindo 35 ramais usados por mais de mil produtores rurais. Na área da educação, será implantado o novo núcleo da Universidade do Estado do Amazonas e construída uma escola padrão com 12 salas. A aplicação dos recursos também atinge a produção de leite e a compra de ambulâncias e ambulancha. Para Omar Aziz, os investimentos vão impulsionar o setor primário. Aqui tem uma produção na bacia leiteira muito grande, produção de queijo, produção de café muito grande aqui. Tem outras produções que para sair a dificuldade é muito grande, porque a estrada de Novo Ariponã que liga a Novo Ariponã tem muita dificuldade e a 230 está totalmente trafegada nessa época do ano. Em Santo Antônio do Matupi, distrito de Manicoré, as obras de infraestrutura somam 20 milhões e 400 mil reais. Entre elas, a ampliação da escola, a construção de um hospital e o asfaltamento de 23 quilômetros da malha viária. Em Manicoré, houve a inauguração do porto da cidade e o governador também falou dos investimentos para o município. Na área de educação, será construído um centro de educação de tempo integral, três escolas para os indígenas, uma quadra poliesportiva e o aeroporto será reformado. Foi assinado ainda um convênio com a prefeitura para a compra de equipamentos agrícolas. Ao todo, serão investidos 60 milhões de reais. De Manicoré, a comitiva do estado seguiu para Umaitá, a 591 quilômetros de Manaus. É naquele município o maior investimento anunciado por Omar Aziz. Até junho, deve ser inaugurado o Centro de Tecnologia em Psicultura para a produção de pós-larvas, alevinos e peixes, suficientes para abastecer os municípios da Calha do Rio Madeira. A capacidade de produção é de 3 milhões de alevinos, de tambaqui e matrichã. Para o governador Omar Aziz, o município vai se tornar em pouco tempo o maior produtor de peixes do Amazonas. Nos próximos anos, isso vai proliferar aqui no município. E eu acho que no sul do Amazonas todo, você vai ter uma produção muito grande de peixe. E muda-se o conceito sobre o sul do Amazonas, dizendo que as pessoas aqui não queriam trabalhar sustentavelmente. Se pensava só no desmatamento. Não é verdade. A ordem de investimento no município é de 67 milhões e 900 mil reais. Será construído um centro de educação de tempo integral, uma escola indígena, 650 metros de extensão da orla da cidade e a recuperação asfáltica de 80 quilômetros de ruas. O mercado municipal será reformado. 4 milhões de reais serão usados na compra de equipamentos para o novo hospital, que deverá ser inaugurado em agosto. Quase 100 casas vão ser adaptadas para pessoas com deficiência, pelo programa Viver Melhor. Ainda foram distribuídos implementos agrícolas, como geradores, motores de polpa, rabetas, fornos de farinha e kits pescador. Para este produtor de açaí, o rabeta recebido por ele vai ajudar no transporte do material. Esses implementos a gente já serve para casa de farinha, serve para transporte das canoas e casquetas que nós temos, para condução, para trazer produtos aqui na cidade. A comitiva esteve ainda em Novo Aripuanã, em Borba, onde também foram anunciados investimentos. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado pelo PSD, Josué Neto, acompanhou de perto toda a ação do chefe do Executivo. Para Neto, a presença do Legislativo em ações como essa estimulam a relação com o cidadão interiorano e sua realidade. O deputado considera que o governo cumpre seu papel ao investir nas cidades da Calha do Rio Madeira, principalmente as que enfrentam problemas por causa da cheia. A Assembleia já abriu um calendário de programação para debater esses assuntos, como fizemos no ano passado, onde chamamos a defesa civil na Assembleia, onde ajudamos, apontamos, porque cada um de nós, 24 deputados, temos trabalho em cada um dos municípios. E é assim que a gente faz, dando a informação, mostrando. Nós sabemos, por exemplo, que nesse momento o município de Capiranga, o município de Anamã, já estão com problemas, barreirinha, e nós precisamos aí... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Reprovam a qualidade do mesmo. A banda larga móvel tem 14,1% de desaprovação. Os dados da Pesquisa Nacional de Satisfação dos Usuários dos Serviços de Telecomunicações, divulgados em abril deste ano, mostraram que, de maneira geral, nenhum cliente se declarou totalmente satisfeito com os serviços, tanto na modalidade pós-paga como na pré-paga. A criação do Centro de Cooperação Técnica do Interior, o SECOT, e a conquista pioneira em toda a América Latina da tripla certificação de qualidade pelos selos ISO 9001, 14.000 e 18.001, foram avançados do plano de gestão, foram avanços do plano de gestão da presidência do deputado Ricardo Nicolau. O parlamentar palestrou no último dia da 17ª Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais na semana passada, em Recife. Com o tema Os Desafios para o Futuro que Queremos, o deputado Ricardo Nicolau destacou os avanços que a Casa Legislativa do Amazonas recebeu durante gestão dele como presidente. Entre as mudanças destacadas, o conjunto de obras que modificou a estrutura da ALEAM, o concurso público realizado depois de 26 anos, e a conquista inédita de tornar a Assembleia o primeiro órgão público estadual latino-americano com a tripla certificação de qualidade pelos selos ISO 9001, 14.001 e 18.001. O parlamentar também explanou sobre o SECOT, programa que ampliou a presença da ALEAM para 48 municípios, o que significa 78% do interior do Estado em apenas um ano, além do espaço em canal aberto da TV e rádio da Assembleia. A rádio, que é uma parceria com o Senado, a 106.9, já está no ar, funcionando. Estamos com televisão aberta, no canal digital, através do canal 55.2. Ampliamos a área toda de comunicação. A Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, o NAL, é o maior encontro parlamentar da América Latina. O objetivo do evento é a troca de experiências para o fortalecimento da democracia e aperfeiçoamento das ações dos poderes legislativos estaduais, tratando de temas relevantes no contexto nacional. Este ano, a conferência foi realizada entre os dias 21 e 24 de maio, em Recife. Vamos agora com o quadro Sala de Imprensa. Bom dia, Adriano. Quais as notícias de hoje dos sites e jornais impressos? Olá, Amanda. Muito bom dia. Bom dia para você também, que nos acompanha ao vivo pela TV ALEAN. Estamos aqui para trazer as principais manchetes dos jornais impressos de Manaus na manhã desta terça-feira. Vamos começar aqui com o Jornal do Comércio, que vai dar um destaque aqui para o Amazonas. Portos do Amazonas terão R$ 43 milhões para obras. Doze municípios amazonenses serão contemplados com crédito de R$ 46,3 milhões para a construção de terminais fluviais por meio da Secretaria de Portos da Presidência da República. Barreirinha, Beruri, Boa Vista, do Ramos, Canutama, Carauari, Careiro da Vazia, Codajás, Guajara, Ipixuna, Iranduba, Itamaraty, Itapiranga e Itapauá foram beneficiados por novas previsões de gastos para um crédito total de R$ 215,28 milhões. Então aí são esses os doze municípios aqui do Amazonas que irão receber obras referentes aos portos. Agora vamos aqui com o Diário do Amazonas, a gente vai saber o que é destaque, o que é notícia no Jornal Diário do Amazonas que vai destacar. Prefeitura de Manaus define mega pacote de obras para o ano da Copa. Entre as obras com orçamento planejado para 2014 estão a construção de vias e a implantação do Bus Wrapped System, o BRS, e aqui em Manaus. A gente tem um destaque aqui na matéria. No jornal, o prefeito estabelece pacotão de obras em Manaus como metas para 2014. LDO, em tramitação na CMM, prevê a pavimentação e a conservação de quase 3 mil quilômetros de ruas aqui na cidade. Então essas obras que serão feitas aqui em Manaus já estão em tramitação na Câmara Municipal de Manaus, precisam ser aprovadas pela Lei de Diretrizes e Orientações do município. E algumas obras aí estão como a implantação do sistema de vídeo monitoramento em escolas, parques municipais e unidades de saúde. Também tem ampliação das unidades de centros de referências de assistência social e outras obras como a construção e recuperação de abrigos em pontos de ônibus, construção de corredores exclusivos para o transporte coletivo aqui também em Manaus. Então esse anúncio foi feito pelo prefeito de Manaus, Arthur Neto, aí no dia de ontem e aí as obras como recuperação de rua, recapeamento asfáltico já deve começar esse ano, mas a maioria das obras mesmo devem começar no ano que vem, em 2014. Agora vamos aqui ver o que é notícia no G1 Amazonas, www.globo.com.br.am.amazonas. Vamos ver o que é destaque? Projeto Justiça Itinerante chega ao bairro São Jorge, em Manaus. Ônibus do programa já estacionado no ginásio Nineberg Guerra, atendimento é gratuito e serão resolvidos casos referente à área civil. Então, você tem um problema aí com uma questão de até 20 salários mínimos, pode procurar o ônibus itinerante do Tribunal de Justiça do Amazonas, que está estacionado lá no ginásio Nineberg, no São Jorge. E aí serão feitos assuntos como referente a atendimento, a área civil, e aí com 20 salários mínimos, como cobrança de dívida, direito do consumidor, danos materiais, danos morais, e o atendimento é das 8 até as 2 da tarde. Então, você que tem algum problema para resolver, não pode perder essa oportunidade, o atendimento é gratuito. Amanda, eu volto com você, amanhã eu volto com outras informações. Muito bom dia. Obrigada, Adriano, por todas essas informações. E vamos agora ver a previsão do tempo. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de sol e de nuvens, com pancadas de chuvas e troboadas. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 33 graus. Para o município de Uarini, a previsão é de céu nublado com chuva. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 27. A previsão para Tolantins é de céu nublado e encoberto com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 28 graus. E veja a seguir o que será destaque esta semana no cenário político nacional. Não saia daí, voltamos já. Assembleia Legislativa Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.alean.gov.br Assembleia Legislativa Cuidando da nossa gente Em casa, no carro ou no trabalho, Você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da rádio ALEAN Sintonize na FM 106,9 E não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense Assembleia Legislativa do Amazonas Cuidando da nossa gente Estamos de volta com o programa Bom Dia A Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa analisa 14 pedidos de criação de novos municípios no Amazonas A emancipação política das comunidades será avaliada com base em um estudo de viabilidade econômica Mesmo sendo o maior estado do Brasil em extensão territorial, o Amazonas é apenas o 22º em número de municípios, com apenas 62 cidades A Constituição Federal prevê a criação de novos municípios, porém depende da criação de uma lei complementar que disponha sob os critérios para a criação Sem esta norma, a criação de novos municípios é inconstitucional Agora, o Congresso Nacional discute a possibilidade de se regulamentar esta lei O deputado Tony Medeiros acompanha esta discussão de perto O parlamentar preside a Comissão de Assuntos Municipais da ALEAN que estuda desde 2011 um total de 14 pedidos para a criação de novas cidades O projeto de lei complementar nº 416 de 2008 que regula o processo de criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios no país tramita em regime de urgência na Câmara Federal Segundo Tony Medeiros, muitas comunidades possuem a viabilidade política e econômica para se tornarem municípios o que ajudaria na aplicação de políticas públicas para as populações locais O parlamentar já realizou visitas a diversas localidades do interior para orientar as comunidades e distritos sobre os mecanismos legais da emancipação Dessa forma, assim que a lei for aprovada as localidades já estarão prontas para a emancipação Dentre as localidades que pretendem conquistar a emancipação estão as comunidades de Novo Remanso, em Itacoatiara Balbina, em Presidente Figueiredo Vila Amazônia, no município de Parintins e Cacau Pereira, em Iranduba O projeto que tramita no Congresso Nacional determina que a criação do novo município seja subscrita por, no mínimo, 10% dos eleitores residentes na área que se pretende emancipar em requerimento dirigido à Assembleia Legislativa Estadual A proposta estabelece ainda que, na região norte os novos municípios tenham a população igual ou superior a 5 mil habitantes Também deve ser garantida a prestação dos serviços públicos como educação e saúde e ser demonstrada a capacidade de se manter os poderes executivo e legislativo municipais Esperança de desenvolvimento para 14 municípios do Amazôras A descoberta e a possível exploração do potássio representa o incremento econômico a essas cidades e a possibilidade do fomento de emprego à população ribeirinha Em Itapiranga, uma audiência pública realizada pela Comissão de Geodiversidade da Assembleia Legislativa reuniu autoridades e a população para debater os benefícios que o minério pode proporcionar à localidade Localizado a 284 quilômetros de Manaus o município de Itapiranga é conhecido como Cidade Santa por conta da aparição de Nossa Senhora a moradores do local Mas além da esperança religiosa a população também está com muitas expectativas na economia Aqui em Itapiranga, a atividade econômica que mais se destaca é a agropecuária principalmente no setor de pesca e plantio E agora, com a exploração do potássio se tornando realidade no Amazonas cria-se uma nova oportunidade para esta e outras cidades se desenvolverem e trazer melhorias para a população do interior Com extensão de 400 quilômetros as jazidas desse minério envolvem 14 municípios da região do Médio e Baixo Amazonas e já é considerada a segunda maior reserva de potássio do planeta Por ter um importante significado para o desenvolvimento econômico do Estado a Comissão de Geodiversidade da Assembleia Legislativa realiza audiências públicas para esclarecer a população sobre o assunto O presidente da comissão deputado Sinésio Campos explica a necessidade da participação popular para que o projeto Silvinita se desenvolva Eu entendo que a partir do momento que a população participa saber efetivamente da importância da exploração desses fertilizantes desse minério aqui se faz a diferença Então estou muito feliz tendo em vista que a vontade política que necessitava ter o governador Amar é sensível ao problema Tem também o compromisso da presidenta Dilma de explorar no seu governo ainda o projeto Silvinita do Amazonas A presença no evento do superintendente da Sudam Djalma Melo e ainda do secretário de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional Sérgio Duarte confirmam o interesse do governo federal pela exploração do potássio no Amazonas A Sudam está vivendo com grande alegria porque ela vem de uma oportunidade dela se engajar com o seu apoio não só de incentivo fiscal mas sobretudo de incentivo financeiro Ministério da Integração através da Sudam com o seu Fundo de Desenvolvimento da Amazônia de se integrar nesse projeto Nós temos aqui uma das maiores jazidas de potássio do mundo e numa região que interessa ao governo federal desenvolver então aqui se juntam duas coisas quer dizer o nosso interesse estratégico no potássio e também o nosso interesse em interiorizar o desenvolvimento em promover o desenvolvimento da região O secretário de Estado de Mineração Daniel Nava destaca os resultados dos esforços do Legislativo e do Executivo Estadual para que essa atividade se torne um modelo no Estado Nós temos realizado grandes atividades importantes atividades sempre com o apoio da comissão a atividade da comissão Ela vem trabalhando exatamente essa capacidade de juntar a Assembleia os secretários de Estado junto com a população Isso é muito importante o Executivo o Legislativo trabalhando juntos para que a gente possa efetivamente construir o projeto sustentável Para os prefeitos dos municípios envolvidos no projeto Silvinita as intensas pesquisas realizadas nesses locais já começam a trazer os primeiros benefícios para a população local A empresa Potássio do Brasil ela tem a sua sede hoje no município de Altas e que lá já começa a gerar oportunidade de emprego renda e contribui já também de forma significativa mensalmente com a arrecadação de impostos para o município Minha Mundar está na luta também que possa ser beneficiada possa ser explorada esse potássio é um projeto muito importante é uma luta como o Sinésio Campos está na frente o deputado Sinésio Campos essa peregrinação é muito importante o que ele que o governador Omar Aziz está fazendo para que a gente possa realmente explorar o potássio dentro do nosso estado nós vemos isso com muita esperança que a gente possa realmente unir força a todos os municípios e viabilize essa exploração não só para o bem de Itapiranga mas de todo o médio Amazonas que será beneficiado o potássio é utilizado principalmente na agricultura como fertilizante do solo atualmente o Brasil importa 92% desse minério para suprir a demanda interna e a reserva existente no Amazonas é suficiente para permitir a extração por pelo menos 100 anos e consolidar o desenvolvimento para o interior o cigarro pode trazer inúmeros problemas aos seres humanos as principais doenças são no sistema cardiorrespiratório em alusão ao dia nacional de combate ao tabagismo para alertar os servidores da Aleã quantos riscos trazidos pelo fumo foi realizada ontem em uma palestra de conscientização asma bronquite infarto e câncer essas são apenas algumas das doenças causadas pelo tabagismo ainda assim muitas pessoas não conseguem abandonar o vício além do prejuízo ao indivíduo o cigarro também traz inúmeros prejuízos à sociedade a quantidade de câncer pulmonar das doenças da laringe da traqueia asma doenças que afetam todo o organismo mas principalmente o aparelho cardiorrespiratório e o cigarro tem sido o grande vilão com custos altíssimos matando muita gente fazendo com que as pessoas tenham uma vida extremamente de sofrimento e a gente tem que chamar a atenção da nossa população apenas 5% das pessoas que fumam conseguem abandonar o vício sozinhas o enfermeiro Marcos Figueiredo afirma que para aqueles que desejam parar de fumar não existem truques é necessária muita força de vontade e orientação profissional a necessidade do corpo pela nicotina e pelos componentes do cigarro é muito grande é um hábito difícil de se deixar sozinha então dica dica não existe o que a gente indica é que essa pessoa que queira realmente parar que esse é o primeiro passo querer parar querer deixar de fumar é procurar uma unidade de saúde e saber onde tem o programa do controle do tabagismo implantado as unidades do município possuem esse programa a inscrição é gratuita a participação no programa é gratuito o medicamento é gratuito e é um meio eficiente as estatísticas tem mostrado que é um meio eficiente e na qual o paciente não sofre tanto segundo a organização mundial de saúde o tabagismo é uma doença pediátrica crônica e contagiosa transmissível através da publicidade e propaganda além de ser fator de risco para 50 doenças o cigarro mata anualmente 5 milhões de pessoas no mundo no Brasil esse número chega a 200 mil Zeno Viana fumou dos 22 aos 48 anos hoje comemora o fato de há 10 anos ter se livrado do vício o servidor relata que o caminho para parar de fumar não foi fácil mas ele sempre contou com o apoio da família aquele ditado que diz se você não para por amor para pela dor eu tive um problema de saúde com a pressão que deu um pico muito alto e daí em diante fiquei com medo e fiz total uma abstinência do cigarro e foi difícil? no começo é muito difícil dava estresse ansiedade demais por causa da falta até depressão às vezes em um nível bem calmo mas dava quem nunca fumou também pôde conferir a palestra para atuar como multiplicador das informações e conscientizar os amigos e familiares quanto aos riscos do uso do tabaco já que o cigarro contém substâncias como formol naftalina acetona amoníaco e agrotóxicos eu venho sempre a palestra para passar para os fumantes o que significa o cigarro o cigarro a pessoa que fuma é totalmente diferente da pessoa que não fuma envelhece mais rápido pega certo tipo de doença que muitos que não fumam não pegam e o cigarro só traz coisa que não presta é cansaço é mal estar é doença perigosa é isso que o cigarro faz os fumantes que desejam largar o cigarro devem se encaminhar às unidades básicas de saúde da prefeitura de Manaus onde contarão com apoio multidisciplinar de médicos enfermeiros fisioterapeutas e outros profissionais capacitados para orientação quanto ao controle do tabagismo além da palestra de conscientização realizada pela assembleia a casa também pretende implantar na diretoria de saúde um sistema constante de orientação aos usuários do cigarro deputado José Ricardo fez comentário sobre a atuação da justiça eleitoral no estado do Amazonas o parlamentar citou o caso de Codajás que teve o prefeito com o mandato cassado por ter irregularidades relacionadas ao prazo do registro da candidatura O líder do PT na Assembleia Legislativa deputado José Ricardo destacou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que caçou o mandato do prefeito de Codajás Abraham Lincoln do PSD O prefeito cassado não estava apto a participar das eleições de 2012 por ter perdido o prazo para o registro da candidatura Lincoln foi afastado do cargo e com isso o segundo mais votado nas eleições municipais assumirá o cargo Importante isso porque é o cumprimento da legislação Então ele saindo a previsão de assumir é o segundo mais votado no caso Joel Joel é o candidato do Partido dos Trabalhadores A gente espera que isso se confirme porque administrações passadas mostraram um descaso muito grande em relação ao cuidado da cidade e sempre uma renovação um novo prefeito cria uma expectativa uma esperança para o povo lá O parlamentar também comentou sobre a atuação do Tribunal Regional Eleitoral José Ricardo lamenta que muitas vezes o alto número de recursos na justiça acaba atrasando a prestação jurisdicional A lei também tem uma série de detalhes que se refere a recursos etapas do processo de análise de qualquer ação há sempre uma demora agora nessa questão eleitoral que envolve a administração pública precisaria ter mais agilidade porque o prejuízo não é só dos candidatos que entra ou que sai mas é a população o problema é de continuidade da administração isso deveria ter sido resolvido já no ano passado para que o gestor que assumisse já estivesse livre de qualquer outra demanda jurídica pudesse administrar com tranquilidade então há o que precisamos aperfeiçoar esse processo judicial na área eleitoral para dar agilidade é necessário para o bem do povo Joel Gomes de Oliveira do Partido dos Trabalhadores que assumirá no lugar de Abraham Lincoln teve 39,17% dos votos na eleição segundo José Ricardo o município de Codajás enfrenta diversos problemas como a falta de políticas públicas e a presença de esgoto a céu aberto denúncias de extorsões e constrangimentos aos turistas brasileiros por parte da polícia da Venezuela chegaram à esfera nacional uma audiência na Câmara dos Deputados vai debater o assunto e na área de saúde o governo federal estuda a proposta de contratação temporária de médicos estrangeiros para atuar no país os principais fatos da semana no cenário político nacional agora no bancada parlamentar com a jornalista Adriana Araújo Olá seja bem-vindo ao bancada parlamentar de hoje o governo federal estuda a proposta de contratação temporária de médicos estrangeiros para atuar no país o senador Eduardo Braga defende a proposta e explica que o estado do Amazonas seria beneficiado já que em muitos municípios do interior do estado a quantidade de profissionais é insuficiente para atender a demanda da população atualmente segundo o ministério da saúde dois terços dos 288 mil médicos existentes no Brasil estão nas regiões sul e sudeste só 13% deles clinicam em municípios com menos de 50 mil habitantes onde vivem 64 milhões de pessoas em 397 municípios do país não há um médico sequer os municípios do estado do Amazonas vivem essa realidade em busca de uma resposta imediata para o problema o governo federal estuda a proposta de contratar temporariamente médicos estrangeiros para atuar no país o senador Eduardo Braga do PMDB aprova a iniciativa do governo e diz que é uma ação acertada especialmente para socorrer populações que vivem em áreas distantes dos grandes centros como é o caso da maioria dos municípios do Amazonas e dos estados da região norte de acordo com o senador a média brasileira de médicos por mil habitantes é de 1,8 em regiões mais pobres como o norte esse dado é de 1,01 nas discussões sobre o assunto em Brasília Braga defende que a contratação de estrangeiros seja temporária e o registro dado ao médico estrangeiro para trabalhar no país tenha lugar específico a contratação de estrangeiros para trabalharem no Brasil em áreas onde não existem médicos é uma proposta ainda em estudo pelo governo federal segundo o ministro Alexandre Padilha alguns pontos da proposta já estão definidos a senadora Vanessa Graziottin do PCdoB afirmou em discurso na tribuna do Senado Federal que o país deu um importante passo para o diagnóstico e o tratamento do câncer a senadora fez o elogio depois da lei 12.732 de 2012 entrar em vigor a lei garante a pacientes com a doença o direito ao início do tratamento pelo sistema único de saúde num prazo de até 60 dias a partir do diagnóstico mesmo reconhecendo a importância da nova lei Vanessa Graziottin alertou para o fato de que em diversas localidades os pacientes levam muito tempo para obter a confirmação do diagnóstico com o laudo patológico requisito previsto na norma legal para a contagem do prazo de 60 dias para o início do tratamento por esse motivo a senadora defendeu o período que deveria ser contabilizado a partir da suspeita da doença a câmara dos deputados promove amanhã uma audiência pública conjunta nas comissões de relações exteriores e de defesa nacional para tratar a respeito das denúncias relativas a prática de assaltos e extorsões praticadas por membros da guarda nacional e do exército da venezuela contra turistas brasileiros nas estradas venezuelanas a proposta da audiência do deputado Francisco Prassiano do PT durante a reunião serão ouvidos os representantes do ministério das relações exteriores onde devem relatar as providências que estão sendo tomadas para solucionar o problema uma frente parlamentar foi criada em parceria com as assembleias legislativas do Amazonas e do estado de Roraima para reivindicar junto ao ministério a soluções para a insegurança que rondam os turistas brasileiros em viagem para a Venezuela os casos de revistas constrangedoras assaltos e até extorsões a turistas brasileiros tem sido cada vez mais frequentes nas estradas venezuelanas fato que atinge principalmente a cidadãos roraimenses e amazonenses em razão da fronteira próxima com o país a comissão dos portos da assembleia legislativa do estado presidida pelo deputado cabo maciel vai apresentar hoje aqui no poder legislativo o relatório da situação dos 48 portos do interior do estado e o bom dia termina aqui você que ficou conosco até agora muito obrigada pela sua audiência para sugestões de matérias envia um e-mail para bondia arroba alean ponto gov ponto br para conferir a reprise desse de outros programas da tv assembleia acesse o www.youtube.com canal alean continue com a nossa programação e até amanhã tchau 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 tchau